A audiência aconteceu hoje aqui no Fórum de Rio Verde, na primeira vara de infância e da juventude. Os familiares da dona Neuraci, que morreu no dia 23 de setembro, depois de um acidente causado por um menor de idade, pede justiça. A filha da dona Neuraci, na época grávida de quatro meses, também estava no carro. Maíla Maciel, de 22 anos, que sofreu ferimentos leves, foi encaminhada à UPA. O menor de idade, que conduziu o outro veículo, não tinha habilitação e estava embriagado, havia acabado de sair de uma festa. Matheus, que foi um dos primeiros a chegar no local, relembra como tudo aconteceu. A gente viu lá os dois carros que houve a colisão, o menino saiu do carro dele a pajeiro, bêbado, tonto e embriagado lá, ficou em volta do carro. A gente viu a mãe da menina, a menina do carro, a moça estava com a cabeça caída no volante, sangrando. A menina estava meio desnorteada, a causa da batida. A gente deu o primeiro socorro, minha mãe é enfermeira, aí eu liguei para o SAMU e esperamos para o SAMU chegar. O irmão da vítima passou mal e não conseguiu ir até o local, mas conta a dor que sentiu. Foi muito difícil, eu não estive no local. Eu passei mal, fiquei no UPA e não presenciei o escândalo que foi. Quando ele dizia que aquilo não dava em nada porque eles têm dinheiro. É uma das dores que mais apertam no nosso peito, da família, foi quando a gente ouviu isso, que não ia dar em nada porque eles têm dinheiro. Seu Itamar, esposo da dona Neuraci, não estava na cidade no dia do acidente e só soube na notícia quando parou para abastecer. O meu telefone tocou e eu fui atender, eu já tinha conversado com ela 20 minutos antes, tinha fazido 20 minutos que eu tinha conversado com ela. Aí o policial falou, perguntou se eu era o Itamar, eu falei que eu era, falou, a sua esposa sofreu um acidente. Eu ainda perguntei, ela foi para o hospital? Ele falou, não, ela faleceu no local. Aí para mim, como se diz, foi uma coisa de um buraco, porque eu já tinha conversado com ela 20 minutos atrás. O jovem de 17 anos chegou a ficar internado em uma instituição para menores infratores em Anápolis, mas foi solto após um pedido de habeas corpus. Na segunda audiência, realizada pelo juiz Wagner Gomes, os familiares da vítima prestaram depoimento sobre o caso. O menor, que estava acompanhado de seus advogados, alegou em sua defesa que não estava com a velocidade acima do permitido. O irmão dele e mais duas amigas, que também estavam na festa, prestaram esclarecimentos. Apesar da complexidade do caso, o juiz afirma que a audiência foi tranquila e explica qual será o procedimento daqui em diante. Nós ouvimos nove pessoas, cinco arroladas pelo Ministério Público pela acusação e quatro arroladas pela defesa. O procedimento do juizado, da lei do ato infracional, prevê de regra duas audiências. Uma audiência inicial, em que o adolescente é ouvido, e a audiência que a gente chama de continuação, que é a audiência de instrução e julgamento. Hoje foi essa segunda audiência, a chamada audiência de continuação, ou instrução e julgamento. Nós fizemos a instrução e o julgamento vai ficar para depois. Por quê? Porque, dada a complexidade do processo, dos fatos, tem perícia para ser analisada e tudo, as partes preferiram fazer a manifestação de forma escrita. Via de regra é oral, mas eles preferiram fazer de forma escrita. Então, nós concedemos cinco dias para a acusação e cinco dias para a defesa. Depois disso, quando os autos retornarem, a gente profere a sentença. Agora, os parentes pedem por justiça e falam da saudade que sentem da dona Neuracy. Ele volta a ser preso por causa de não cometer outros erros, por não errar de novo. Porque ele errou em ter bebido em alta velocidade, que eu acho que a velocidade que ele estava lá não era uma velocidade da via. E eu espero para Deus, entregar para Deus que ele volte para ser preso. E a dor, hoje, se não me falta memória, se tem 38 dias, essa saudade, essa dor, é de um tamanho que a gente não tem explicação. E eu espero na justiça que esse rapaz volta a ser preso para não fazer de novo o que ele fez. Esperamos a justiça. Se o menor for condenado pelo ato infracional, ele pode responder por uma medida socioeducativa que vão de advertências até a internação. Nos casos em que há violência contra a pessoa, a pena pode ser de liberdade assistida. Agora, o que se discute é se houve ou não dolo eventual. Mas há uma assunção do risco de produzir esse resultado. Então, essa é a tese da acusação. De outro lado, a defesa argumenta, debate no sentido de que ele não assumiu esse resultado. Então, diante de todo o conjunto probatório, que a gente tem que extrair a interpretação a respeito dessa questão. E, dada a sentença, tanto a acusação quanto a defesa podem recorrer.